Você sabia que o Maracanã já foi o maior estádio do mundo? E por causa desse gigante, Flamengo e Vasco é conhecido como o Clássico dos Milhões. Em 1950, teria a Copa do Mundo aqui no Brasil. A primeira Copa depois das guerras. E a gente tinha que fazer bonito. Foi aí que o jornalista pernambucano chamado Mário Filho falou Por que a gente não constrói o maior estádio do mundo? Ele se empolgou tanto com a ideia que ganhou o apelido de namorado do estádio. E hoje o estádio, que tem o apelido de Maracanã, leva o nome dele. Mário Filho. Templo do Futebol chegou a receber quase 200 mil pessoas no jogo do título do Uruguai em cima do Brasil, conhecido como Maracanaço. Mas eu não vou lembrar de coisa triste não. Até porque das 278 partidas do futebol brasileiro, que tiveram mais de 100 mil pessoas, 214 foram no Maracanã. E adivinha qual jogo aparece no topo da lista? Flamengo e Vasco. Como direto o público passava de 100 mil pessoas, quando anunciavam a renda do clássico, era sempre na casa dos milhões. Por isso o apelido clássico dos milhões. Mas desde a reforma para a Copa de 2014, ficou impossível colocar tanta gente aqui. Mas a renda continua passando dos milhões. Olha ali. E a Outsider me trouxe até aqui para contar essa história. Então não esquece de curtir e seguir também. E aí,